A paz do Senhor! Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso Devocional Vida Abundante deste penúltimo dia do ano de 2022. E eu quero, no Devocional de hoje, falar com você sobre luz para o caminho. A Palavra de Deus diz no Salmo 119, versículo 105, Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua Palavra. Amados, amadas, eu aceitei um desafio de Deus para, no ano de 2023, mais uma vez, ler a Bíblia toda com vocês. Na verdade, farei a leitura do primeiro, no primeiro semestre, farei a leitura do Novo Testamento. Porque realmente eu creio que a Bíblia é lâmpada para os pés. E olha que os nossos caminhos, eles são escuros, eles são, eles têm buracos perigosos. E se nós não tivermos luz, luz para tomar a decisão na empresa, luz para tomar a decisão em casa, luz para tomar a decisão na igreja, na vida pessoal, nós teremos problemas. Mas como refutar isso? Como vencer a escuridão? Lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. E eu não vou me contentar apenas em ler. E para isso também quero te convidar. Eu vou ler e vou comentar a leitura do Novo Testamento. Eu já tenho aqui em minhas mãos o plano de leitura. Está aqui. O plano de leitura. Veja, plano de leitura. Está prontinho. Tenho ele impresso para quem é aqui da igreja. Tenho ele em PDF para mandar para você aí de longe. E eu vou fazer comentários. O meu comentário bíblico será... Gente, barulho de chuva, tá? Não se preocupem. Chuva aqui. Geográfico, histórico, cultural e teológico. Eu trabalharei nesses quatro caminhos. Falarei sobre o contexto histórico do Novo Testamento. Falarei sobre a localização, a geografia. Falarei sobre um contexto mais cultural. E falarei também do ponto de vista da teologia. Vai ser uma bênção. Mas eu não vou fazer isso com todo mundo. A leitura será para todo mundo, como sempre eu faço. Mas o estudo, o material de estudo, eu vou trabalhar um grupo exclusivo, um grupo VIP, que vai ter um contato direto comigo. Vamos andar junto o ano todo, estudando o Novo Testamento. Vai ser uma bênção. Você não pode ficar de fora. É uma aula VIP. Tenho conhecimento. Fui professor de geografia bíblica, de história de Israel, história bíblica, história da igreja. Conheço, sou também formado em teologia. E vai ser maravilhoso. Vai ser uma bênção. Vai ser poderoso. E conheço bastante do contexto também cultural. Fiz algumas viagens já a Israel. E a gente também tem o conhecimento de estudos. Vai ser maravilhoso. Eu te espero então a partir do dia 1º. Porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. E eu quero orar por você para que em 2023 você se apaixone pela Bíblia, pela palavra. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te peço. Cuida deste meu irmão. Cuida desta minha irmã. Para que no ano de 2023 realmente se cumpra na vida dele. Que a tua palavra seja a lâmpada e seja a luz para os pés deste meu irmão, desta minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, no nosso último dia devocional. Vai ser uma bênção. Ah, gente. Eu preciso depois passar para vocês também. Eu estou criando um novo canal chamado Eu e a Minha Bíblia. Eu vou criar também uma página no Instagram. Mas depois eu divulgo aqui para vocês. Para vocês se inscreverem também no canal também. Tá bem? Mas eu vou continuar postando aqui também no canal Vida Abundante a leitura e os devocionais. Aí lá no outro canal, que é Eu e a Minha Bíblia, eu vou postar apenas assuntos relacionados à leitura da Bíblia, ao estudo da Bíblia, curiosidades, coisas assim. Então eu vou desenvolver a parte do canal. Tá bom? Eu mando o link para vocês se inscreverem depois. Deus abençoe e até amanhã. Fiquem na paz! E aí 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 E aí